Chegou a hora do Se Liga Na Gente, uma parceria do SBT Rio com o Sesc RJ e o Senac RJ. Veja só. Mesmo com o fechamento de suas unidades em todo o estado, o Sesc RJ se manteve junto à população com atividades oferecidas em plataformas digitais. Para falar sobre essas soluções criativas, eu converso com a diretora regional do Sesc RJ, Regina Pinho. Olá, Regina. Bem-vinda ao Se Liga Na Gente. Olá, olá. Tudo bem? Tudo bem a todos. Regina, como é que foi ver o Sesc RJ fechar as portas e colocar algumas atividades no mundo virtual? Bom, um desafio, né? Um desafio grande, mas o Sesc é uma instituição desafiadora e de desafios. Até março, fevereiro, março, nós estávamos de uma forma. De repente, fomos para casa e muito rapidamente nós viramos a chave, porque o Sesc tem disso. É uma instituição criativa, criadora, porque trabalha com a população há mais de 70 anos. Então, muito que rapidamente, em uma semana, a gente ficou pensando como é que vamos fazer juntos. Se tem algo que, na minha cabeça, eleva o Sesc, o pensamento, a criatividade, é que a gente age muito coletivamente. Então, nós somos vários, mais de 2 mil colaboradores e muito rapidamente fomos para o virtual. E assim, continuamos todas as atividades, oferecendo ao público quase todas as atividades virtuais, atendendo a um público enorme, com a mesma missão, com a mesma alegria, com a mesma função social. E estamos, a cada dia, aprendendo, que é outra função do Sesc. É aprender, é aprender com o coletivo, é desaprender alguma coisa que a gente aprendeu lá, lá atrás, aprender coisas novas. Para nós, esse momento está sendo um desafio muito importante. Uma conquista. E foi o que o presidente Queiroz já falou para a gente em outro programa. O que a gente ia aprender em 10 anos, aprendemos em 2 meses, em 1 mês. Essa agilidade foi essencial. Agora, crianças, adolescentes frequentavam muitas unidades do Sesc RJ. O que está sendo feito para continuar entretendo esse público? Bom, o Sesc foi criado para aglomerar, para juntar pessoas para o coletivo. E o coletivo é a junção de pessoas. Então, as crianças do Mais Infância, que são quase mil hoje, elas estão se comunicando virtualmente umas com as outras e com uma solução melhor ainda. Porque os pais que estiveram em casa, março, abril, maio, por esse tempo, eles passaram a frequentar também esse meio de comunicação. Isso deu uma maior abrangência e deu um maior significado pedagógico também. Porque o Sesc trabalha dessa forma. Não, teve a festa do pijama, que eu soube que não seria possível ser uma fase online. Aquelas que queriam dormir, continuar brincando. Para as crianças, essa festa do pijama, historicamente, é muito importante para criança e para adolescente. Mas, claro, nunca, nada vai substituir o contato, o presente, a gente precisa da emoção. No teatro, quem não precisa estar olhando ali para quem está no palco, eu do palco olhando para a gente, vendo o olhar da gente, o aplauso, as crianças com o professor, em tudo do Sesc. Mas, nós estamos num momento que não podemos estar presencialmente. Então, vamos fazer o melhor nos contatos, que é o que o Sesc mais aprende, que é o que o Sesc mais incentiva. Vamos ter contato de outra forma e está dando muito certo. Muito certo, isso que eu ia te falar. Além das crianças, a gente tem grupo de idosos, que é um grupo de risco, e que o Sesc RJ continua também dando atenção. Não é isso, Regina? Sim, idosos, nós temos o Sesc que trabalha com o TSI, que é trabalho social com idoso, desde sempre. Agora, nós estamos aprendendo uma coisa muito nova, que muitos deles tinham um pouco de rejeição ao computador. Até medo mesmo, não sei mexer nisso. A gente dizia assim, não quebra, pode apertar, e que não quebra. Então, que beleza a gente vê, a gente tem as tardes, que fez o maior sucesso. O café virtual. O café virtual, tardes de conversas, tardes de saraus, noites de saraus, que tem sido uma beleza. As pessoas mais idosas, que não tinham esse hábito, tem suas sardes de pate-papo e convidam as amigas para conversar, para discutir, para conversa do dia a dia, isso é de uma riqueza, isso é de uma beleza, muito grande entre as pessoas. É a gente aprender com o novo. Estamos vivendo um tempo novo, vamos aprender a sair das caixinhas, a questionar, a pensar o que a gente pode fazer. E a gente sempre pode fazer melhor com o que a gente tem. E o Sesc é uma escola de ensinar muito boa. É verdade, é modelo para muita gente. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente hoje no estúdio. Obrigada. Obrigada a vocês todos. Por hoje é só, mas a gente se vê no próximo Se Liga Na Gente.